Os recursos para ajuda humanitária no Iraque estão acabando. Em um campo de refugiados em Dohuk, na região do Kurdistão do Iraque, daqui os seus filhos montam um abrigo improvisado. As tendas em que vivem agora vazam na chuva. Com o inverno rigoroso se aproximando, o frio em breve será um problema. Quase duas milhões de pessoas precisam de assistência em todo o país, deixando a agência de refugiados da ONU, Acnur, com algumas escolhas muito difíceis. O déficit de 58 milhões de dólares implica na escolha de algumas famílias de refugiados para serem beneficiadas. Crianças e mulheres serão prioridade. Em Dohuk, a oficial de proteção do Acnur, Sofia Glazonova, fala sobre o impacto imediato no campo de refugiados. A assistência financeira é muito séria, é mais de 2 milhões de dólares. E, juntamente, estamos planejando cobrir mais de 4 mil famílias com assistência de gastos. Em toda a região, as necessidades são grandes e aumentam a cada dia. Conter o ebola o mais rápido possível. Essa é a prioridade número um, de acordo com o coordenador da missão de resposta da ONU contra o ebola, Anthony Bainbury. As taxas de novos casos do ebola têm diminuído em algumas das partes mais atingidas do oeste da África, Libéria, Guiné e Serra Leoa. Apesar do sucesso, Bainbury esteve essa semana na sede da ONU em Nova Iorque, ao lado do enviado especial para o ebola, David Nabarro, onde advertiu que muito mais ainda precisa ser feito para acabar com o surto. Mais recursos materiais, mais recursos humanos e mais financiamento são necessários para vencer a luta contra o vírus. E por uma noite, a sede da ONU em Nova Iorque foi palco de um desfile de moda. O estilista palestino Jamal Taslak revelou sua coleção Outono e Inverno para chamar atenção para o sofrimento de seu povo. É um prazer para mim, esta noite, apresentar a minha pessoa com esse tipo de arte que eu acho que é uma mensagem para a minha pessoa, para o meu país e também para mim. É uma forma de mostrar ao mundo os outros feitos da Palestina. Trajes de gala, ternos costurados e vestidos de noite tomaram a passarela. Um vestido de noivo abordado fechou o desfile. O evento já faz parte das celebrações do Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, comemorado anualmente no dia 29 de novembro. Nascida em Nablus em 1970, Taslak diz que é inspirado a fazer mais para sua terra natal. Eu conheço muitas pessoas na Palestina, na campos, onde eu falo a todos que você tem que fazer o que você quer fazer. Isso é importante, porque eu sei que muitas pessoas moram em uma boa situação, mas com pouca ajuda, eu acho que se todos podem ajudar essas pessoas, eles podem fazer mais e mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho